Fala, Nassau Havaiana! Estamos falando diretamente aqui da nossa casa, do estádio da Ressacada, onde o Havaí recebe o Cruzeiro pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Havaí e Cruzeiro já se enfrentaram 13 vezes na história, com 8 empates e 2 vitórias para o Leão. O técnico Claudinei Oliveira teve novamente pouco tempo para fazer o treinamento da equipe, sendo que a equipe chegou a Florianópolis na quarta-feira, depois de ter enfrentado Sampaio Correia em São Luís do Maranhão. Para esse jogo, duas ausências são confirmadas. O zagueiro Alan Costa, pelo terceiro cartão amarelo, e o atacante Rômulo, que sofreu uma lesão e está fora por aproximadamente três semanas. Por aqui a temperatura é de 25 graus e um tempo nublado. Não há previsão de chuva para o horário da partida, mas é Florianópolis e a gente sabe como é que funciona. A partir das 8h15 o Leão entra em campo. Ontem foi dia de muita chuva, mas o gramado da ressacada continua ótimo para a partida. É isso aí, Nação Havaiana. Vamos juntos em busca de mais uma vitória.